Pra você que gosta de praticidade na cozinha e gosta de uma sobremesa, hoje eu venho compartilhar com vocês essa maravilhosa receita. É muito fácil de fazer, gasta poucos ingredientes e em pouco tempo ela fica pronta. E essa é uma sobremesa que todo mundo que experimentar vai gostar porque ela é bem consistente e bem cremosa. Então é só você assistir esse vídeo todo pra você também aprender a fazer essa maravilhosa sobremesa. Então eu começo colocando no copo do liquidificador 300ml de água bem gelada. Logo em seguida eu vou acrescentar 2 xícaras de leite em pó e a medida da minha xícara é de 240ml. E agora eu vou bater esses dois ingredientes no liquidificador por aproximadamente 3 minutinhos. É importante que essa mistura tenha uma consistência bem homogênea. Feito isso agora eu vou passar para o próximo ingrediente e nessa receita eu vou utilizar um suco em pó no sabor limão. E nessa receita você pode substituir o suco em pó de limão por qualquer outro suco em pó. Como por exemplo o suco de maracujá, de morango, de uva também dá muito certo e fica muito saboroso. O importante é que o suco em pó seja adoçado. E eu vou bater tudo novamente no liquidificador até essa misturinha engrossar. E ela engrossa muito fácil, vocês vão perceber quando fizerem na casa de vocês também. E se vocês acharem que ela ficou muito grossa, é só acrescentar mais um pouquinho de água e bater novamente no liquidificador. E eu transfiro essa sobremesa para um outro recipiente. Aí na casa de vocês, vocês podem utilizar qualquer recipiente e pode até mesmo fazer em taças individuais. Vou acrescentar também 50 gramas de chocolate granulado. E depois é só mexer bem. Uma outra opção é você substituir o granulado por 50 gramas de coco ralado. Também fica uma delícia. E depois de misturar bem, como eu falei, você pode fazer em taças individuais ou em qualquer um recipiente que você tenha aí na sua casa. Eu preferi deixar nesse recipiente aí que vocês estão vendo e eu vou levar na geladeira por 3 horas. E após as 3 horas, a minha sobremesa já ficou pronta. E ela fica bem cremosa, super consistente e tem um leve sabor de limão. Fica bem suave mesmo, fica uma delícia. E já anota essa receita aí para você fazer para a sua família. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E como você viu, é super fácil de fazer, não tem segredo nenhum. E essa sobremesa, ela tem que ser mantida sempre na geladeira, tá bom? Não se esqueça disso. E se você gostou dessa receita, já deixe aqui nos comentários. E me conte também se você vai fazer ela no sabor de limão, de maracujá, de morango ou de uva. Eu vou gostar muito de saber. E essa foi a receita de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.